Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Reuniu-se na tarde desta segunda-feira, dia 2 de junho, no Hotel Balneário, a Cúpula do PDT. Após a reunião, os dirigentes negaram a crise. Essa reunião é devido à saída da secretária de saúde? Uma das pautas da reunião foi a saída da secretária Fernanda. E há algum risco de crise política dentro do partido? Pois é, esses tipos de reunião, inclusive, a gente vai se aprofundar mais para ter mais reuniões durante os meses, para evitar esse tipo de desconforto dentro do partido. Há um desconforto dentro do partido, então? Sim. Devido a esta saída? Sim, sim. Mas, como isso é uma atitude administrativa, então só cabe ao prefeito fazer o que ele acha necessário. E alguém está saindo do partido? Eu saiba não, não tenho conhecimento. Essa reunião é devido à saída da secretária de saúde? Não, a reunião é a reunião do diretório, da executiva do partido, né? E claro que esse assunto tudo, após a reunião, após a ata, após a pauta, ele foi tratado, mas a nível, assim, de... não era essa, não era por esse objetivo. E há risco de uma crise política dentro do partido? Eu não vejo assim, não acredito. Isso é apenas uma decisão administrativa, que é lado legislativo, acho que não tem nada a ver com a política, com o partido. Não vejo assim. Existe alguém saindo do partido? Não. Eu não tenho esse conhecimento nenhum.